Eu tô gravando, eu já tirei um monte de foto. Que fofo! Os olhão dele. Que lindinho. Mas também a hora que ele conseguir ir pra toca nesse... A toquinha dele tá ligando. Cuidadinho. Para, Helena, de atrapalhar ele. Sai daí, tá fazendo sombra. Olha lá, ele tá se cuidando da Lena, viu? Ele acha que... Ai, gente, se cuidando. Ali tá toquinha, meu amor, vai. Vinha pra cá.